Olá! Quer economizar? É só no Giga se ligar. A gente te apresenta o melhor preço do momento. A gente sonda o mercado pra ajudar você a pagar o preço mais barato. Bacana? Deixa seu like, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. Discord, Twitter e Telegram na descrição. Até empresas postam pra gente nas nossas plataformas em primeira mão. Não dá mole, deixa seu like, se inscreva. Quer ganhar uma placa de vídeo? Se a gente bater 50 mil no YouTube, a gente vai sortear uma placa de vídeo até o dia 2, tá? Então, a gente tá fazendo isso. Se der certo, vai ter outras placas de vídeo, porque o meu intuito é ajudar a minha comunidade. Dá uma força pro canal crescer, vai, não custa nada. Estamos aqui na Kabum com essa plaquinha de vídeo aqui, RTX 3060 Ti da Zotac. Zotac que tá dando dois anos de garantia no Brasil em solo nacional em português. Porém, vou ser bem sincero, ontem eu tava fazendo uma live e teve um inscrito que falou comigo, já tinha semanas e semanas que não tinha mais resposta da Zotac com relação ao seu RMA. E até pedi ele pra me procurar, eu vou tentar entrar em contato com o Juliano. A gente tá aqui pra ajudar, pra somar. E se você tiver um problema com a Zotac, me procura. Eu não sou patrocinado, não sou representante da Zotac, mas eu tenho um contato com o responsável pela marca no Brasil. A gente vai correr atrás dele pra solucionar. Mas saiba que a garantia, infelizmente, ela tá sendo meio turbulenta, não tá uma coisa tão lisa. É um ponto negativo. Tomara que a Zotac e o Juliano consigam resolver isso. Porque eu torço pra que haja mais concorrência no nosso país. Bacana, mas eu tenho que ser transparente aqui com você pra você saber que não tá 5 estrelas. Entendeu? O preço tá atrativo, mas você tem essas questões que a gente acabou de explicar. Porque uma 3060 Ti por esse preço, na atual conjuntura de preços, é um preço até de urgência. Mas aí a gente fica meio assim, vai de você querer investir ou não. A gente tem a 6600 XT Red Evil aqui na Terabyte. Tá saindo por 4599. Essa placa é bem forte também, é uma placa bem parruda. Tem aquela garra RGB maravilhosa. Uma placa pra 1440p. Tô até querendo pegar uma pra testar. Vamos ver se a Terra me manda uma junto com a Red Evil aí. A Power Call, essa linha Red Evil, é a linha top de linha. Os nossos experts em hardware aprovaram essa placa. Falaram muito bem da questão da construção. É uma placa bem poderosa e tá num preço ok. A garantia, o grande diferencial. A garantia é um ano, é. Mas é direto com a Terabyte. E você ainda pode contar com o meu suporte. Eu sou um parceiro oficial da Terra. Qualquer problema a gente corre atrás pra resolver. Então você tem mais segurança com relação a isso. Eu estou aqui pra dar minha cara a tapa. Pra te ajudar a resolver no que for possível, né. Então aqui a gente já tem um suporte um pouquinho melhor, tá. Então tá aí pra você avaliar. Ontem na live o pessoal me pediu o Cooler. Tem um inscrito me pedindo o Cooler. Cara, olha. Cooler Ganges Boreas RGB de 120mm pra você por R$119. Esse aqui hoje é o melhor custo-benefício do Brasil. Pode falar isso de boca cheia, porque é verdade mesmo. O Airflow dele é 70 CFM, cara. Ele é mais poderoso do que o próprio Gamax. Ainda vai vir o RGB por R$119. É o melhor custo-benefício com relação a preço, com relação a poder, tá. Eu testei o Gamax, que é inferior no Ryzen 7 5700G. Oito núcleos, 16 threads com gráfico integrado. Ficou legal, cara. Ficou a temperatura ali de 65, 70 graus. Então eu acho que é uma boa. Até Ryzen 7 e 7, né. Ryzen 7 e 7 vai ter uma tendência de ficar entre 70 a 80 graus, uma média de 75. Ryzen 5 e 5 vai ficar entre 60 a 70 graus, uma média de 65. Então é uma alternativa econômica pra você colocar em processadores aí bons. É um produto bem interessante, tá. A gente tem aqui o gabinetezão da Superframe, o Bastion, que é o Midtower. Esse gabinete, ele vem com três fãs RGB, só que programáveis. Então o grande diferencial dele é o seguinte. Ele tem um botão nele com várias opções de cores pré-programados. Então você tem um botãozinho no gabinete que você vai mudando as cores do RGB. Então ele já vem uma controladora embutida nele. Então um gabinete bem interessante, tá 299 com essa controladora e essa já programação de variação de cores do seu RGB, tá vendo. Só que assim, eu já... Tem um ponto aqui meio ok dele e o seguinte. Tem um ponto fraco dele. Porque a placa de vídeo, ele suporta só a placa até a duas fãs. Ele não suporta a grande maioria das triple fãs não, porque ele é até 27,5mm, né. Então é a questão de CPU, até que ele dá pra colocar o Gammax e aquele Gunders Boreas. Mas é mais com relação a GPU, placa muito grande, não cabe dentro dele. Ele é um gabinete mais... É menos comprido e mais alto, né. Ele é tipo uma torrezinha, tá. Então fica aí essa observação que ele é importante a gente fazer pra você, tá. Agora uma placa dessa do Alphan vai caber de boa. É só aquelas placas maiores triple fãs que esse tipo de gabinete é mais complicado. Bom pessoal, a gente tá aqui na Amazon. Sou parceiro oficial da Amazon Brasil. Essas imagens são de propriedades da Amazon. A gente está aqui com monitor DLG de 24 polegadas, com HD, 144 Hz, 1MS. Tá saindo por 1199 até 10 vezes sem juros no cartão de crédito com frete grátis. Então pressão, tá. Porque 1.200 reais, 144 Hz com MS no cartão com frete é um pressaço. O painel desse produto é TN. Mas quem tem tem elogiando muito. Eu tava observando aqui, tem um inscrito que me perguntou se ele é padrão VESA. Não tá especificando no fabricante nem nos anúncios não. Mas parece que ele tem aí, cara, um padrão de furação parecido com VESA pra você fixar na parede. Apesar de não estar mencionando isso no anúncio e nem em outros anúncios que eu observei por aí. Então tá aí pra vocês uma boa oportunidade. A gente tem fonte de First Player DK Premium de 500 watts aqui na Combat Informática por 169 reais. Que é um preço muito bom. Você tem a Colgar de 500 watts por 211 reais aqui na Combat. E a gente vai ter a Colgar 600 watts por 263 reais aqui também na Combat. Preços muito bons. Muito bons mesmo. Principalmente dessa fonte aqui que ela foi aprovada pela Teclab. Assim como as Colgas também foram aprovadas pela Teclab. Então essa aqui de 500 watts por 167 é um preçaço. A Combat Informática é uma empresa séria. Uma empresa que tá comigo aqui há mais de um ano. É uma empresa de Santa Catarina. Você pode confiar e comprar despreocupado que não temos dor de cabeça com a Combat não, tá? E a gente tá aqui no AliExpress, na Juho Official Store. Eles estão com a promoção aqui do ano novo chinês. A memória de 8GB, 3200, saindo por 148. Não tá funcionando o cupom. E essa memória aí, ela é CL19. Ela não tem uma latência tão boa. Mas sendo o 3200, tá até pra tancar. E pelo menos a frequência dela é boa, né? Agora, não tá funcionando o cupom. Eles limitaram aqui uma memória por cliente. Então, na boa, cara, eu não recomendo muito não. Compre essa daqui, ó. Essa daqui tá melhor. Que é uma Glowey. Na Computer Storage Global Store. Inclusive, eu comprei minhas memórias nessa loja. Tá 322. Cupom não tá funcionando. Mas são duas memórias de 8GB, 3000, série 16. Daqui tá num preço razoável. E você tem a Asga, cara. A Asga RGB, que é a memória que eu tenho, que eu comprei aqui na Computer também. É uma memória bem parruda. Material refinado. Tá 400 reais, cara. Não tá funcionando o cupom. Mas tá 404 reais. Duas memórias de 8GB, 3200, série 16. E você tem também aqui nessa outra empresa, que é a King & Computer. Você tem a Data XPG. Você tem o Dual de 16,3200. O Dual de 16,3600. Aqui nós já estamos falando de uma memória mais premium. Mais trabalhada. Essa memória é original? Quem comprou tá me falando que sim. Que o chip é original. Eu não comprei. Mas o pessoal tem enogiado sim, tá? E você tem com o cupom. Elas estão funcionando o cupom. O cupom na Dual de 16,3200. Tá 499. E na Dual de 16,3600. Tá 574. Então, excelentes preços. Esse tipo de memória no Brasil é muito cara. Sobre a taxação de memória RAM no AliExpress, é 7%. Então, isso significa uma cada 13 pessoas são taxadas. Então, a taxação é bem básica, bem baixa. Então, compensa, na minha opinião, comprar memória no Ali, com certeza. Então, você tem essa opção aqui, mais top. Dual de 16,3600 por 574. 3200 por 500 reais. Você tem aqui a Asgard por 400 reais. Tá vendo? Já é uma memória chinesa. E das memórias chinesas, é melhor que tenha a Asgard RGB. E você tem aqui a Gloi por 322. Então, 322, 400, 500, 574. Todas essas compensam dentro dos seus contextos. Bacana? E a gente tem aqui no AliExpress, aqui na própria loja da Poco, Poco Direct Store. Que é um smartphone custo-benefício. Ele tá saindo por 1.266. Ele vai ter aí 6 GB de memória RAM, 128 GB de espaço. E com cupom vai sair a 1.134. Mas, na boa, recomendo você pegar esse aqui. Hong Kong Go The Way. Por quê? Esse smartphone aqui é o Redmi Note 10 Pro. Que tá fazendo o maior sucesso. O pessoal tem falado muito bem desse produto. E qual que é o diferencial desse com relação ao Poco, por exemplo, né? Ele tem o Snapdragon Octa-Core. Ok. É um processadorzinho interessante. Tá vendo? Ele tem uma tela de até 120 Hz. Então, pra vogar é legal. Mas ele tem a câmera. O principal diferencial do Note 10 Pro é a câmera de 108 megapixels. Tem uma bateria de 5.000 amperes. Uma bateria muito boa também. Então, o produto que eu vejo ele é um produto como bem completo. A questão da qualidade realmente de fotos, cara. É uma coisa incrível mesmo. Uma qualidade fotográfica desse smartphone, né? Tem uma tela AMOLED. Tá vendo? Então, assim, o produto é muito bom. É um produto diferenciado. Desses produtos na China tem sido o melhor custo-benefício. Até porque com cupom tá saindo por 1.261. Só que aqui tem um porém. Você não tem garantia. E a taxação aqui é uma taxação alta. Pra você ter uma ideia, o ScandaSousa direto faz enquete estatística. De acordo com as estatísticas do Scandar, é 40% de taxação. Então, é mais ou menos assim. 40% Então, de 40% a 50%. Então, 4 a cada 10 pessoas são taxadas. Mas, você ainda tem até uma chance razoável de passar batido. Mas essa chance, ela é maior do que uma placa de vídeo, do que uma placa mãe, por exemplo. E a questão que... A questão também, outra questão, é que o peso da taxação sobre o smartphone tem aumentado. Até porque a Receita tem pesquisado mais. É mais fácil ela pesquisar, porque ela acha isso no Brasil. Então, o pessoal tem pagado 60%. Então, é diferente quando a gente falava assim, placa de vídeo, não uns 300 reais. Aqui, não. Isso já pode considerar uma taxação cheia. A taxação cheia aqui, se você pagar 60% sobre 1.200, 750 reais de taxação. Então, assim, não foi taxado, está no paraíso. Foi taxado, aí você vai amargar aí um preço ruim, um prejuízozinho. Então, fica ciente. Tipo assim, é tentador. Mas a chance de taxação, ela está viva e a taxação tem sido mais pesada. Agora, o que compensa com relação à qualidade e o preço? Sim, com certeza. E no Brasil, você tem, por exemplo, o Samsung Galaxy A12. Ele não está no seu menor preço. A gente trouxe ele no sábado para o 974. Eu vou trazer aqui de uma forma rápida. Compensa comprar nesse preço? Pode compensar se você tiver muita urgência. E se você quiser, garantia. Eu quero comprar no Brasil porque eu tenho... Eu quero a garantia, eu não abro mão da garantia. Nesse sentido, o Brasil começa a compensar. Esse smartphone, ele é bem simples. Eu tenho, eu uso esse smartphone. É um smartphone bem custo-benefício. E teve uma pessoa que me escreveu um comentário falando que eu estava anunciando o lixo que eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Cara, não é bem assim, não. O cara falou assim, por que você anuncia o Pouco? Bom, eu prefiro anunciar o Note 10 Pro, mas eu trouxe o Pouco como opção para o meu inscrito. E eu tenho, tipo assim, eu não divulgo tanto o smartphone no Ali porque a taxação é maior. Tanto de incidência quanto de valor. Então, eu busco anunciar só quando está realmente numa promoção. Agora, esse produto não é lixo. Eu tenho ele, eu uso. Não é um produto lixo. É um produto, sim, limitado de entrada, mas... Tem nota fiscal e garantia no Brasil e quando eu anunciei estava 974 no cartão com frete. E toma vergonha na minha cara, cara. Eu, pra você ter uma ideia, ganho comissão no AliExpress, mas eu nunca tentei empurrar nada pra sacanear ninguém. E cuidado com as palavras, porque difamação é uma coisa complicada, tá? E quando eu receber esse tipo de comentário, eu já vou banir direto. Eu não vou nem responder mais não. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Peço respeito. Com muita humildade. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.